Jogado na ilusão, no meio da solidão Lembrei de muitas coisas que ferem meu coração Lembrei de você, eu lembrei de você Lembrei da nossa história, de todo o nosso amor De quando eu era um vaquete sem dinheiro, sem valor Lembrei de você, eu lembrei de você Eu parei e pensei que nada tem valor Quando se tem dinheiro e não tem um grande amor Já tô cansado de farrar e de curtir Daria minha fortuna só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu cheiro, teu calor E se deita na tua cama e te abraçar no cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Raqueiro da expectação, vai morrer apaixonado Tô com saudade do teu cheiro, teu calor E se deita na tua cama e te abraçar no cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Raqueiro da expectação, vai morrer apaixonado Lembrei de você, Jorge Downloads Jogado na ilusão, fumei da solidão Lembrei de muitas coisas que ferem meu coração Lembrei de você, eu lembrei de você Olha, eu lembrei da nossa história De todo o nosso amor de quando eu era um vaquete sem valor Lembrei de você, eu lembrei de você Eu parei e pensei que nada tem valor Quando se tem dinheiro e não tem um grande amor Já tô cansado de farrar e de curtir Daria a minha fortuna só pra ter você pra mim Tô com saudade do teu cheiro, teu calor E se deita na tua cama e te abraçar no cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Raqueiro da expectação, vai morrer apaixonado Tô com saudade do teu cheiro, teu calor E se deita na tua cama e te abraçar no cobertor Já não aguento, quero você do meu lado Raqueiro da expectação, vai morrer apaixonado Lembrei de você, eu lembrei de você Bora, eu lembrei da sua cama do Pernambu Bora, eu lembrei da sua cama do meu patrão, estourado Cê tá assim, tá com a Deus, bato de luz, tá pegado no Ceará Bora, cara, produção, meu patrão Tamo junto, morado Lembrei de você Acorda, bora O gato tá lá fora, viu Pode ir simbora, já tá bom Mas ela pensou que ia me enganar Carinha de santa arrecatada e do lado Mas se deu mal, comigo não rolou Mas fala que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou lhe bancar Amanheceu Eu disse amanheceu, vai Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, se der saudade, eu ligo pra ti Eu disse amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, se der saudade, se der saudade, eu ligo pra ti Eu disse amanheceu, pode ir embora Já tenho Uber esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, se der saudade, se der saudade, se der saudade, eu ligo pra ti Os irmãos Moral, tamo junto velho Abração pra galera da Paraíba Será assim que acordou, viu Eu disse mais tudo o luso Vai O boi tá na pista, meu nome tem fama O boi deita na vaga, a mulher deita na cama O boi tá na pista, meu nome tem fama O boi deita na vaga, a mulher deita na cama O boi tá na pista, meu nome tem fama Cavalo, gato e vaqueiro, eu sempre fui o primeiro E não levo desaforo, o lombo do meu cavalo Com minha cela de ouro, eu fiz do Brasil inteiro O boi tá na pista, meu nome tem fama O boi deita na vaga, a mulher deita na cama O boi tá na pista, meu nome tem fama O boi deita na vaga, a mulher deita na cama Seara e Piauí, Pernambuco e Maranhão Paraíba e Alagoas, eu sempre fui campeão No Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Campo Da Bahia é tradição Na raqueira de Serrinha Conquistei uma baianinha Derrubando o bolinho do chão O boi tá na pista, meu nome tem fama Foi deita na faixa, a mulher deita na cama O boi tá na pista, meu nome tem fama Foi deita na faixa, a mulher deita na cama Sou uma queira chamada, puxador de boi paleta Onde tem gado e forró, pode crer que eu tô na frente Eu sempre fui o primeiro e não levo desaforo Do ombro do meu cavalo, com minha sela de ouro Onde tem gado e forró, pode crer que eu tô na frente Olha que o boi tá na pista, meu nome tem fama Foi deita na faixa, a mulher deita na cama O boi tá na pista, meu nome tem fama Foi deita na faixa, a mulher deita na cama Amém! Todo mundo diz o que os olhos também, tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Não me diz o que é que eu tô aqui no quarto, bebendo, chorando, ciúmes, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda outra gente desamou, se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atados agora estou, porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra curar A dor da saudade dá, de volta vem me cuidar Eu tô sofrendo, morrendo, querendo, tô tá me escutando Eu tô te chamando, me dê seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar, bebê pra curar A dor da saudade dá, de volta vem me cuidar Eu tô sofrendo, morrendo, querendo, tô tá me escutando Eu tô te chamando, me dê seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim A dor da saudade dá, de volta logo pra mim Então me diz o que é que eu tô aqui no bar, bebê pra curar Ciumes matando, ciumes matando, eu tô me acabando Pensando na gente E aí na onda a gente fez amor Estava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atados agora estou, porque foi embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar, bebê pra curar A dor da saudade dá, volta vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, tô tá me escutando Eu tô te chamando, me dê seu nome, ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar, bebê pra curar A dor da saudade dá, volta vem me cuidar Eu tô sofrendo, morrendo, querendo, tô tá me escutando Eu tô me acabando, me dê seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim, volta logo pra mim Vai! Cê tá assim, ciuma cordeiro, mato de luz, tá pegando o choque, meu senhora Bora já tá pegando batera, velho Bora, Jess, batera de guerra Vai! Vai! Eita, borrazão! Cê tá assim, ciuma cordeiro, mato de luz Vem descendo, vem trabalhando, vem meu vaqueirão de Ceará Juntos vaqueiros Volizando, meu vaqueiro, velho Tá gostando? Escuta esse tomão, meu velho Se por acaso eu chorar Não é pra se chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão E render tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Feito um menino chorando Jorge Taulão Quando para de chorar Corre pra mesa do bar Tentando desabafar Sua minha solidão A noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Ela deixou no gojão Se escuta um trupé Corre e vai saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo até ela parar E vê que não valeu nada Orgulho e ouvir Se escuta um trupé Corre e vai saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Pensa ser sua mulher A noite Cê tá se acordando Os matos de luz Dentro da mente Campo Sato Do Ceará Ele é sempre retrabalhando Vai Música Já sofri também, chorei Quando sozinho fiquei Perdi quem eu tantamei Não encontrei outro igual Mergulhado na tristeza Viajei na inserpresa Encontrei minha princesa Pérdida na capital Quando ela percebeu Que realmente era eu A consciência doeu Vem correndo me abraçar Seu corpo todo suando E a sua mão tremulando E ela me abraçando Já começo a chorar Eu disse minha princesa Tá vendo tanta beleza Eu te falo com franqueza Tudo isso é ilusão Tá vendo aquelas crianças Brincando pelas calçadas São crianças abandonadas E os pais estão na prisão Tá vendo aquela menina Encostada na esquina Você nunca imagina Qual a sua provisão Qual a sua provisão Saiu da casa dos pais E agora não volta mais Você vende por dez reais Pra pagar sua pensão Se você quiser voltar Pra o nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem mágoa no coração Minhas mãos são carregadas No cabo de uma enxada Mas tem uma vida honrada Feito um ar Que é cidadã Se você quiser voltar Pra o nosso velho lugar Eu posso te perdoar Sem mágoa no coração Minhas mãos são carregadas No cabo de uma enxada Mas tem uma vida honrada Feito um ar Que é cidadã E eu sou um filho Sem salve Que só nasce pra sofrer Vivo triste Abandonado Sofrendo Sem merecer Pra mim não existe perda E uma vida feita Essa é muito melhor Morrer Quando eu tinha patoando Minha mãe adoeceu Papai dei todos os esforços Comprou o remédio Pra minha infelicidade Eu fiquei na orfandade Não tem direito de morrer Mas só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nenhum irmão Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida Ninguém me dará atenção Portanto quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua caminha é o chão E o seu consolo é o pão Quando acha que ele dê Os outros meninos passam Por perto de mim mancando Porque tem roupinha nova Minha velha se rasgando Aumenta meu som demais Se eu tivesse meus pais Não iria se ter nada Se eu tivesse uma mãe Não sofria tanto assim Pois só tenho quatro anos Meu Deus, que será de mim? Talvez a minha tristeza Parece que a natureza Tá separada de mim Vai na minha floresta Fazer bandeira Vai De dia eu vim Eu confedi a noite Eu sinto a dria A noitinha eu vou deitar Na terra molhada e fria Enquanto vou adornando Sou minha mãe me mudando Com uma caminha macia Acordo então vejo ela Daí começo a chamar Mas ela não me responde Volto pra o mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo a vela Daí começo a rezar Eu rezo pra minha mãe Para o meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não me prezar Dos filhinhos abandonados Ei, meu raqueiro Você vai sofrer, viu? Agora vou terminar Peço pra não me prezar Dos filhinhos abandonados Ei, ei, ei Ei, ei Oh, 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 oh Ah! Bora ver aquela mochera Bora ver aquela mochera Essa é pra vocês também Vamos ver Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Não vai querendo ter o meu perdão O coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se seu telefone tocar Abra o três do quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já sofri demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se seu telefone tocar Abra o três do quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já sofri demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Bora meu patrão Ivan do milho Meu patrão tamo junto Eu vou aquele bem moral Jorge downloads Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Não vai querendo ter o meu perdão Meu coração não pertence a você A minha amiga você não merece saber Mas se seu telefone tocar Abra o três do quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já sofri demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se seu telefone tocar Abra o três do quarto da manhã Eu não voltei atrás Eu já sofri demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Alô minha galera do Cease Para mudar pra lascar E sentar assim Da cordeira E arrumar tudo de hoje Certamente em Campo Salto do Ceará O nome de Inácio Produções Fá aqui no Red Ferreira Vai galera dos paredões Estourado Quando sair de casa Leva o que é seu Não quero encontrar nada Que lembra você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira nenhuma Leva o meu É que as pessoas pensam Eu fui o errado Eu vacilei com você E fui o culpado Mas elas não sabem Mas elas não sabem E você foi Minha maior Decepção de amor De amor Mas é muita mentira Que sai de sua boca Vai enganar Vai enganar outro Sua louca Vai enganar outro Sua louca É muita mentira Que sai de sua boca Vai enganar outro Sua louca Vai enganar outro Sua louca E aí E aí Jorge Que sai de sua boca Vai enganar outro E aí E aí E aí E aí Você foi Minha maior Decepção de amor De amor E você foi Minha maior Decepção de amor De amor Mas é muita mentira Que sai de sua boca Vai enganar outro Sua louca Vai enganar outro Sua louca É muita mentira Que sai de sua boca Vai enganar outro Sua louca Vai enganar outro Sua louca Ê Ê Ê Ê Bora, vai, transito É triste, é remorado Esquente E aí Eita, paixão Que sai da cinta Acordeus Matos de luxo Bora, Tiago Meus almeiros É moral Alô, Suel Alô, Kika Alô, Isana Alô, Irlande Carvalho Alô, é pra você Meu velho Alô, Maiozinho Por exemplo, lugar Tiaguinho Jorge Jorge Tal Loz Pois não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer No finalzinho da tarde eu levo o gado pra beber O pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Que eu fui ao mundo da sua traição Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi, eu comei uma decisão Procura essa dor no coração E se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Como mais eu lhe matou também Não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já decidi, eu tomei uma decisão Vou curar essa dor no coração E se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Eu morro, mas eu lhe matou também Não adianta querer amar sem ser amado Ou receber desprezo de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eita Paixão Essa é para tomar uma Vou dedicar essa canção Para todos vocês Toma minha fé com rapos do coração Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto também Você me ganha na manhã, que mistério cê tem Arrumei as malas mais de uma semana Tava pra você me chamar, eu contigo você no meu estado Tô namorando, antes de você me aceitar já te assumi pro Brasil Eu te amo, eu não sei, mas não quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Eu te amo, eu não sei, mas não quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Jorge Dauloz Jorge Dauloz Arrumei as malas mais de uma semana Tava pra você me chamar, eu contigo você no meu estado Tô namorando, antes de você me aceitar já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei, mas não quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei, mas não quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei, mas não quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho já não importa, pois já passou O que importa é saber para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhosca No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão quebra a dor de lua Tem uma varanda que é minha que é sua Vem morar Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pra noite de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, doce nega senhorita Vem morar comigo, oh, oh, oh Vem morar comigo Alô, meu amigo, como é que tá bom? Tô marcando presença, tá mais nóis? Você tá assim, vai com Deus, batulhinho no chão vivo Bora, meu vaqueiro, é ela Bora, meu amigo, preguinho, vai do Piauí Esse aqui é pra tocar no parê, não dá raio, viu? Alô, Robinho Schneider Aqui é o caralho velho, tá me juro Bora, meu vaqueiro, velho Paralho Valeu dia, galera Sofle A ver, meu amigo, preguinho, vai do Piauí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL